Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Esse vídeo é um tutorial de como vocês vão conseguir água para o jogo da Temo. Todo dia alguém me pergunta se eu estou comprando água para o jogo da Temo. Claro que não, gente, porque assim, no meu ponto de vista, se você está comprando água, você está pagando para ganhar, não tem nem lógica isso, né? Então é melhor você comprar o que você quer e deu. Bom, o segredo é você compartilhar o seu código ou o seu link com seus amigos. Ah, Vitória, onde que eu encontro isso? Quando você entrar no jogo da Temo, vai ter a opção água da referência. Você vai clicar naquele botão e vai aparecer a opção de você compartilhar o seu link ou compartilhar o seu código. Você clica em cima. Ou você pode mandar direto o seu código pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Instagram, enfim. Aí você manda para os seus amigos. Assim que eles baixarem e eles forem usuários novos da plataforma, você vai ganhar 900 gramas de água. Se ele já tiver uma conta, pode ganhar talvez 300 gramas ou até mesmo 10 gramas. E assim, gente, esse é meu código novo, tá bom? Você usando meu código, leva você para o jogo. E além disso, você fica logado nos meus amigos. E todo dia que eu entrar, você vai ganhar 1 grama de água. E a primeira vez que você usar, você ganha 10 gramas de água. Então não tem segredo. O segredo é você correr atrás, mandar para os seus amigos, compartilhar com os familiares. E é isso. E pedir para eles usarem. Ah, e como é que eu vou saber se eles usaram ou não? Muito simples. Tem um botão ali, registros, que você consegue ver se as pessoas realmente usaram o seu código. Porque sim, vai ter pessoas que vão dizer que vão usar o seu código, que vão usar o seu link e não vão usar. Porque as pessoas, às vezes, têm medo de falar que não querem. Talvez falam que vão ajudar para não ficar chato, para não ser mal educado. Mas você vai saber quando a pessoa usar ou não. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Um beijão.